O que é isso? Como é que é que é isso? Uau! Que isso aqui Que isso aqui Que isso aí Não sei Não sei Deu ele Tô alto alto O que é o deon? Que o cara Daí tem ovo com o desejo a deaco tem minho, queijo e o fobão e tem cantidor anécdita, negro e tem papa e talhado tem e até o meu irmão tem imagina, aqui, o taego, uel dae, 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 uel dae E o titito O baibão é de dar E da dinheiro É de gol ou não? Ah, eu deixei a razão Devei a roupa o e aí oi oi é o aqui pirata papão papão aqui é o papai e aí ó 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 é só Mônica é só que o chão do dinheiro é é o Anônica Neto e de Papa pai 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 hum 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 vamos 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 eu não tô eu não tô oi 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 papai oi 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 Porque deu um nido dobro e deu um alianco, não sei, não sei, não sei, não sei, não Não tenho nada de dar um jato Não tenho não 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 tenho não Não tenho não Não tenho não Ela é a luta Ela vê os homens planarem seus sonhos Ela vê elas construir seus regrados Vai logo, Téio Vou tentar essa Ah! 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 Pabão! Pum! Ahê! Eu vou mais pro Sonic, você não sei Sonic! Eu não sei Sonic, já que eu tô com o Útalo do Sonic Eu tô juntinho Eu tô juntinho Deixa esse Tá reduction Tracer Ah! 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 Ué! Se ligando, preciso! Se ligando, preciso! Se ligando, preciso! Eta que é tudo, não tem nada! Eta que é tudo, não tem nada! Não vai dar a pena! A CIDADE NO BRASIL Bip! Já dói, já dói! Uhul, tá de dó anédita! Tá de dó anédita! Vai voltar de dó anédita! É o ídolo! É o ídolo, gente! Ah! É o ídolo! Uhul! Bravo! Mamãe! Mamãe! Sao... Sao... Sao. Sao... Sao... Sao.... Tchau.